Oh, galera, tu já apareceste em dois vídeos, não precisas de aparecer no terceiro. Olá, pessoal, eu sou o Vitrian, versão Light Tweety, e... Bem-vindos à casa dos Creus e Gatos! Ora, e hoje é dia de mais um unboxing! Eita, Glória! Eita, Glória! 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 Ora, e hoje trazemos a segunda personagem da linha da Xirra. Ver a luz triunfar, sempre a seu lado, vamos lutar, vamos vencer no final, vamos ser fortes e corajosos, vamos continuar, e juntar, vamos a não desanimar da luta, pode sempre ser. E a nossa personagem Glimmer, tem sim um ar bem fofinho. Esta é a parte à frente da nossa caixa, portanto, é estilo fashionista, ok? Ok, aqui já podemos ver que diz que ela é poderosamente articulada, vamos ver, porque o Beau também dizia que era poderosamente articulado e não tinha sequer articulação nos pés. Ah, jura! Ah, jura! Ah, serva! Onde é que está o poderoso articulado disso? Não está, né? Mas é claro que não! Poderoso era se fosse uma meio tubuvo, e sim, a caraganda de valor. É claro! Estamos aqui também no cantinho, com a indicação de que temos o... a nossa Glória traz uma amostra aqui do seu poder, aqui no cantinho. Aqui, na parte de trás, temos então uma fotografia da nossa Glimmer, com uma breve descrição aqui da nossa Glimmer, quer dizer que ela é a princesa da lua brilhante. E temos também o resto dos personagens que compõem esta reinterpretação da She-Ra. E ainda na parte de trás da nossa caixa, temos a indicação do código da Mattel por qual podem procurar a nossa Glimmer, que é o GGD64. Para abrir aqui a nossa caixa, como isto é do estilo fashionista, não tem nada a que saber, portanto, a gente só desprende lá e... já está! Ora, e a nossa Glimmer já está aqui bem próxima de nós. É, cheira à boneca, mas não é aquele cheiro antigo. Vamos só soltá-las... soltá-la do laque, não tem assim muitos, portanto, é só coxar aqui, 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 e... já está! Ora, vamos ver se temos... e temos a nossa... Vamos então contar em contagem regressiva, partir do 3, como sempre, não é? Três, dois, um... Ficaram na tola da nossa glima. Vamos ter que contar outra vez, não é gente? E aqui os nossos lacros com a nossa dentuça saem que é uma maravilha. Ora então, e já temos aqui a nossa glima, giríssima, super fofa. Tal como a personagem tacribeu a cor-de-rosa e roxo, tem as sobrancelhas roxas e um olhar cor-de-rosa. Na boca tem um leve batom também cor-de-rosa. Confesso que acho que não é assim muito parecida com a nossa glima aqui da caixa. Mas pronto. Tem um olhar mais anime, tem um olhar mais... Mais desenho animado japonês. Mas acho que está bem fofinha. Acho que dá bem para perceber que... Ela vem vestida com o refato da sua personagem, portanto um refato roxo e lilás. Aqui na parte mais lilás tem uns brilhantes. Ela traz aqui a sua capa azul. Ela traz aqui a sua ombreira, tal como na série. Mas isto vem mesmo assim... Meu Deus do céu, vem cozido só... Assim um cunico e pronto. Está despachado. Podiam ter aprendido isto melhor, não é gente? E tal como a personagem também, ela traz aqui no peito a sua pedra. Em ambos os pulsos, ela traz as suas cenas. Que eu agora não me lembro como é que se chamam. A sua editor foi fofinho. Vai deixar aqui. E para finalizar o nosso Outfit, ela traz então as suas botinhas em tons de roxo e azul. Com a sua lua aqui bem visível lá à frente. É, a nossa Glimmer está bem fofinha. Vamos só pôr aqui na mãozinha dela o poder dela. Bela, assim. Aqui. Seu poder. Segura-o no poder, mulher. You have the power! Obviamente que a nossa Glimmer não saiu em Portugal. Apesar de ser uma série da Netflix, deve estar dobrada em Português de Portugal. Mas tudo que é bonecos, esquece. Não aconteceu. Não sei se vai acontecer. E como eu não estava com muita paciência para ver se ia sair ou se não ia sair. Mandei vir tudo dos Estados Unidos. Comprei na loja da Tiger. Ok? Eles não fazem entregas para cá. Mas a gente dá um jeito. E pronto. Quem é colecionador sabe que ter amigos nos Estados Unidos é sempre uma mais-valia. Não é? Ela não é nada careca. O cabelo é bom. Portanto, eu acho que sim. Que vale a pena tentarmos conseguir aqui uma Glimmer. Se nós gostamos da personagem ou da série, como eu gosto. E vamos então aqui despir a nossa Glimmer. Vamos só para confirmar como é que são as suas articulações. Agora, então já temos aqui a nossa Glimmer sem a sua roupita. Ora, então a nossa Glimmer tem uma articulação na cabeça. Portanto, ela gira a cabeça e roda a cabeça. O nosso momento exorcista. A nossa Glimmer tem articulação no braço. Portanto, ela abre o braço. Ok? Abre mas só faz tipo assim. Não abre tudo. Mas tem articulação. Dá para rodar. Dá para abrir e rodar. Ok? Tem articulação no cotovelo. E nos pulsos. O outro braço é igual. Ok? Só que a mão direita vem fechada. Para poder agarrar no seu poder. A mão esquerda parece uma mão do meu Monster High. E vem tipo assim. Não sei bem porque é que elas vêm tipo assim. Marcena. E o braço vem pintado. O braço vem pintado então aqui como a nossa personagem. A nossa Glimmer não tem nenhuma articulação no tronco. E depois volta a ter nas pernas. Olha. E é bem flexível aqui na abertura das suas pernas. Sim senhora. Portanto, ela abre e faz aspargata. Ah, sim senhor. Faz a nossa aspargata. Depois tem ainda articulação no joelho. Ok? No tornozelo ela não tem. Portanto, ela é igual ao nosso bão. E vocês não vão dizer que não viram o review e unboxing do nosso bão, pois não? Eu acho que sim. Mas é claro que não. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que não sei não. Eu não sei não. Eu não sei não. Eu não sei. Ok. Então eu vou ser um fofinho. E vou deixar aqui no i o review unboxing do nosso bão para vocês verem depois de acabar aqui este nosso review da nossa Glimmer. Ok? A nossa Glimmer tem pé plano. Ok? A nossa Glimmer é bem avantajadinha. Portanto, ela é assim bem rechonchundinha. Tem um corpo original criado para esta personagem. Portanto, ela é assim mais pó ancuda. Tem bem a forma de pera. A nossa Glimmer também não é assim lá muito dada aos peitos. Portanto, ela tem assim um peitinho bem suave. Podemos dizer que quase que saiu ao pai. A nossa Glimmer, por pouco, quase que é porca. Mas não é. A Glimmer tem aqui na linha da cintura uma marca como se fosse um elástico. Mas depois aqui as cuecas não têm qualquer tipo de padrão. Portanto, só se consegue perceber mesmo aqui que ela tem umas conecas porque na cintura tem uma linha. Portanto, eventualmente será a linha do elástico das conecas. E pronto pessoal. Foi então aqui o review e unboxing da nossa Glimmer. Glimmer da nossa série da Netflix, Xirra a Princesa do Poder. Como sempre, não se esqueçam de deixar o vosso like ou o vosso dislike. Para eu ter uma ideia se vocês gostaram ou não gostaram aqui da nossa Glimmer. Claro que eventualmente também podem deixar aqui em baixo todos os comentários que quiserem acerca da nossa boneca. Eu realmente achei uma fofura. Achei que não estava muito parecida com a Glimmer Glimmer. Achei que estava uma versão anime da Glimmer. No entanto, acho que o esforço foi engraçado. E acho que ela está fofinha. Como sempre também, não se esqueçam de desativar aqui em baixo o Badal. Pois é, porque se não o ativarem vai sair um novo vídeo da casa dos três gatos e o YouTube não vos vai avisar. O YouTube é fatela e se não ativarem aqui o Badal, ele não vos manda um alerta a dizer Olha, a casa dos três gatos tem um vídeo novo. Pois é, pois é. Só para quem ativa mesmo aqui o Badal. Vou deixar aqui também todas as redes sociais da casa dos três gatos. Onde principalmente no Instagram poderão ver alguns spoilers sobre o vídeo que vai vir no domingo a seguir. Relembrando que os unboxings e o bemol, a nossa rubrica musical da casa dos três gatos, são só ao domingo. Ok? E como vocês já sabem, eu sou o Bitrean versão Lighter Tweety. E vou ficar aqui à vossa espera no próximo vídeo da casa dos três gatos. Até lá, um beçaço. Vou deixar também aqui todas as redes sociais da casa dos três gatos. Estão-me a divertir.